Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço para vocês inscrever-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui para você. Curta também a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom, vamos lá o que interessa, que é resolver a questão número 47, que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016. O assunto é bem interessante, fala sobre perícia, fala sobre juros, fala sobre um monte de coisa. Vamos lá então. Questão 47. Em uma questão judicial envolvendo a cobrança de uma dívida, o perito contador foi chamado a calcular o saldo devedor de um empréstimo com os seguintes dados. Valor do empréstimo concedido, R$ 200 mil. Data da liberação do empréstimo, 31 de 5 de 2012. Encargos contratuais, juros compostos a 1% ao mês. Vencimento do empréstimo, 31 de 5 de 2013. Pagamento, parcela única no vencimento do empréstimo juntamente com os juros. O devedor realizou duas amortizações parciais, sendo a primeira de R$ 50 mil, em 31 de 5 de 2013, e a segunda de R$ 60 mil, em 31 de 5 de 2016. Para fins de análise da questão, um dos quesitos formulados pelo juiz indagava qual o saldo final em 31 de 5 de 2016, com aplicação dos encargos contratuais até o vencimento e juros simples de 1% ao mês, calculados sobre o saldo da dívida em 31 de 5 de 2013, para o período seguinte, com o máximo dos dados apresentados, o valor a ser informado em resposta ao quesito formulado é de aproximadamente. Aí a letra A fala que é de R$ 196.496,41. A B fala que é de R$ 178.496,41. A C diz uma coisa e a D diz outra. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder aí na sua casa. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o denunciado e do lado direito a resolução. Bom, o valor do empréstimo concedido foi de R$ 200 mil, então eu coloquei aqui R$ 200 mil o valor do empréstimo. A data de liberação do empréstimo foi feita em 31 de 5 de 2012, então essa data é muito importante, pois é a nossa data inicial do exercício e os juros ao mês vai ser de 1%, pois o exercício nos fala que os encargos contratuais de juros compostos é de 1% ao mês. E quando que é o vencimento? O vencimento do empréstimo é em 31 de 5 de 2013, tá aqui então, tranquilo. Ele também nos fala que o pagamento vai ser em parcela única no vencimento do empréstimo juntamente com os juros. Daí agora a gente vai fazer o seguinte, a liberação foi feita na data de 31 de 5 de 2012, qual foi o valor? O valor foi R$ 200 mil, que é o valor do empréstimo. Então eu apenas fiz aqui uma coluna de subtotais aqui, coluna de totais. R$ 200 mil eu apenas copiei para cá. Beleza, tranquilo. Daí agora a gente vai fazer o seguinte, desse empréstimo vai ter que ter juros, pois 1% ao mês durante 12 meses. Então os encargos aí em 31 de 5 de 2013, um ano depois do empréstimo, vai ser o seguinte, vai ser R$ 25.365,01. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, você tinha ali um empréstimo concedido de R$ 200 mil a 1% ao mês, esperando receber juros no final de um ano. Concorda comigo? E como você vai descobrir isso aí? É uma aplicação básica aí de uma forma de matemática financeira. Coloca ali R$ 200 mil, que é o valor do nosso empréstimo concedido, vezes 1 mais 0.01. Esse 0.01 aqui, ele nada mais é do que o nosso juros composto de 1% ao mês, só que ele está escrito de maneira unitária. 1% é a mesma coisa de 0.01. Beleza? Tranquilo? Fechou parênteses ali? Elevado à potência de 12. Por quê? Porque tem 12 meses no período ali do empréstimo liberado de 31.5 de 2012 até o vencimento de 31.5 de 2013, temos 12 meses. Então, a nossa fórmula coloca para você pôr o tempo aqui, então. O tempo são 12 meses, menos 1. Beleza? Aplicando essa fórmula matemática financeira, você vai encontrar o valor dos juros aí de R$ 25.365,01. Então, antes você tinha dado um empréstimo ali de R$ 200 mil, agora, um ano depois, você tem mais R$ 25.365,01 que você ganhou de juros. Então, o seu subtotais vai ser a soma aí de R$ 200 mil, mais R$ 25.365,01 de juros. Então, por enquanto, você tem R$ 225.365,01. Apliquei essa fórmula aqui do lado, você pode anotar. É a fórmula de matemática financeira aí. Beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte. O exercício nos fala o seguinte. O devedor realizou duas amortizações parciais, sendo a primeira de R$ 50.000,00 em R$ 31.35,00 em 2013. Então, desse valor aqui que você tem do seu empréstimo, mais os juros que você ganhou, você tem que pegar ali e tirar R$ 50.000,00. Porque o exercício fala que teve duas amortizações. Então, quantos que é R$ 225.305,01 menos R$ 50.000,00 da amortização? Vai dar um valor aqui de R$ 175.000,00, R$ 375.000,00 em R$ 1 centavo. Que nada mais é do que R$ 225.305,01 menos R$ 50.000,00. A gente vai até se perdendo aqui nos números. Daí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Você vai incluir mais os juros aí de R$ 63.000,00, R$ 131,41,00. Que é a aplicação da seguinte forma. A aplicação do seu montante parcial de R$ 135.000,00, R$ 305,01,00, vezes 1%, vezes 36 meses. 1%, que é dos juros compostos ao mês, e vezes 36 meses, que é o período de 31 de 5 de 2012, até o saldo final de 31 de 5 de 2016. Dali, 36 meses, porque são 3 anos. Beleza? Daí, você aplica 3 anos, vezes 1% ao mês. Você vai chegar, então, nesse montante aqui, de juros de R$ 63.131,41,00. Então, você soma ali com o seu parcial que você tinha anterior, de R$ 175.000,00, R$ 365,01,00, mais R$ 63.131,40, que você ganhou de juros agora, nesses 3 anos aí que se passou. Você chega no montante parcial de R$ 238.496,41. Agora, então, por último, você tem a segunda amortização de R$ 60.000,00 em 31 de 5 de 2016, no valor de R$ 60.000,00. Então, você tira R$ 60.000,00 desse montante que você tinha de R$ 238.496,41,00. Vai chegar ali, então, numa operação básica, R$ 238.496,41,00, menos R$ 60.000,00, a segunda amortização, temos aqui um total de R$ 178.496,41,00. Portanto, aí, com base nos dados apresentados, o valor a ser informado em resposta a que ele foi formulado é de aproximadamente B, de bola. R$ 178.496,41,00. Questão bem chata de fazer, de matemática financeira, requer muita interpretação de datas, de formas e por aí vai. Essa questão que estava difícil, viu? Questão do nível de perito judicial pica das galáxias, né? Mas está aí a resolução para vocês. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter mais prazer em responder. Também você pode estar comprando as apostilhas de contabilidade. Solicita o catálogo lá. Inscreva-se no canal. Curta o vídeo. E vamos aí acompanhando as próximas resoluções e próximos vídeos do Contabilidade TV. O seu canal contábil, empresarial, educação financeira e por aí vai. E muito mais. Vamos que vamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Fui!